Um bebê de apenas oito dias espera por uma vaga para fazer uma cirurgia urgente. A criança nasceu com um grave problema no coração. Valentina está na UTI neonatal do Hospital Guilherme Álvaro, em Santos. Ela nasceu em 24 de novembro de parto normal. Dois dias depois, a mãe ficou sabendo que deveria continuar internada. A menina nasceu com uma cardiopatia, um grave problema no coração. Tiveram que fazer uma ultrassom. Nessa ultrassom eles viram que era esse negócio de cardiopatia, né? Então ela tinha que fazer uma cirurgia. Aí ele falou que emitiu pedido para o CROIS. Só que esse CROIS demora mais de um mês para poder ficar esperando. Então ela está quietinha, ela isolada, né? E não deu uma explicação. Valentina precisa com urgência de uma cirurgia de coração. E aguarda uma vaga em um serviço de referência do Sistema Único de Saúde. A espera pode representar um risco à vida do bebê. Quanto mais rápido, melhor ainda. Porque ele mesmo falou assim que ela não chega nem muito tempo. Deixar não chega nem muito tempo. Se ela for para casa, não tem muito tempo. Porque o coração só está bombando só de um lado. Não está indo o outro. Então fica ruim para ela. Como ela é novinha. Então ela tem menos chances. Liliane tem outras duas filhas. Uma de oito e a outra de dez anos que ainda não puderam conhecer a caçula da família. Angustiada, ela faz um apelo às autoridades. Eu queria pelo menos uma ajuda, né? Para poder sair dessa agonia, dessa angústia, dessa aflição. Como mãe, né? Eu já, meu Deus, eu já não sei nem mais o que falar, sabe? Mas vai dar certo, você confia? Muito. A Secretaria Estadual de Saúde informou que a central de regulação está em busca da vaga em um serviço de referência em cirurgia cardíaca infantil para bebê. Disse ainda que a criança segue assistida na UTI neonatal do Hospital Guilherme Álvaro. Moradores do México 70 em São Vicente tentam resgatar o que sobrou depois de um incêndio atingir a comunidade e deixar 40 famílias desabrigadas. O relato de quem escapou de uma tragédia. Do nada, a minha nora chegou gritando fogo, fogo, fogo. Aí a gente levantou do sofá e largou a comida para trás e veio quando eu saí aqui na rua aqui, vi só a baleira de fogo aqui no primeiro sobrado que tinha aqui na entrada da rua, né? O incêndio aconteceu na comunidade México 70 em São Vicente. Chamas e fumaça. Momentos de desespero. A gente chega aqui no local do incêndio e se depara com esse cenário. Não sobrou nada. Madeiras queimadas, restos de construção. Aqui viviam 40 famílias. E quando a gente olha para essa situação aqui, o único sentimento que dá é de tristeza. Alguns moradores faziam a limpeza do local. Outros tentavam recuperar alguns objetos. Essa senhora grávida de gêmeos perdeu todo o enxoval dos bebês. E pede ajuda. O que você está precisando? Do enxoval, pegou fogo em tudo. Fralda? Fralda, roupa de bebê, carrinho. Fiquei sem nada. Aí aconteceu essa fatalidade, né? E eu perdi as coisas também. E quando vai nascer teu bebê? Falta três meses para nascer. Esse outro morador perdeu tudo. Ele e mais vítimas precisam de ajuda. Principalmente para reconstruir as casas. No momento, cesta básica, né? Fralda para as crianças também aí, entendeu? E material para construir, né? Caibro, telha, alimentação também, né? Que o pessoal está sofrendo aqui, entendeu? Ajuda que os órgãos aí puderem dar uma força para nós. Talvez, telhado, caibro, viga, prego, cano de água. O que vem é bem-vindo para nós. O secretário de Assistência Social de São Vicente relata que, ao todo, 120 pessoas estão sem moradia. A prefeitura disponibilizou um abrigo, mas nenhuma família quis ir. As vítimas foram para a casa de parentes. Ele reforça que os desabrigados precisam de ajuda. Quem quiser fazer doações pode procurar o fundo social. Você pode fazer doação de alimentos, cesta básica, enfim. Se tiver algum móvel querendo doar, também pode estar doando. E se quiser entrar em contato, pode ligar no telefone 3569-2294. O Fundo Social de Solidariedade de São Vicente fica na rua Benedito Caliço, no centro. Um gavião e uma coruja foram resgatados pelo Pelotão Ambiental de São Vicente. O gavião caboclo foi levado ao grupamento de bombeiros da cidade e estava bastante debilitado. Depois foi encaminhado para a Ayucá Consultoria e Soluções Ambientais, onde foi avaliado e recebeu os atendimentos para poder ser solto. Já a coruja buraqueira foi resgatada em Itanhaém e também levada para a Ayucá. Como ela estava apta para a soltura, foi devolvida à natureza. E hoje é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, data promovida pelas Nações Unidas desde 1992. Em comemoração, Santos realiza pela sexta vez a virada inclusiva. Para falar sobre a programação, recebemos em nossa bancada a coordenadora de políticas para pessoas com deficiência, Cristiane Zamari. Cristiane, boa noite. Obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço. Falar um pouquinho a respeito dessa população, tem um censo aqui do IBGE para a gente compartilhar com os nossos telespectadores. Santos contabilizou 121 mil portadores de deficiências e no Brasil são 45 milhões, é isso mesmo? É isso mesmo. Como estão os avanços em relação à acessibilidade na nossa região principalmente, Cristiane? A gente está batalhando por mais políticas para acessibilidade e inclusão de forma geral, para que as pessoas com deficiência se sintam cada vez mais pertencentes no seu direito de ir e vir, nos espaços que ocuparem, como todas as pessoas, em igualdade de condições, de oportunidades. E é para isso que existe a defesa para essas políticas. Quais são as maiores dificuldades dessas pessoas hoje? Por exemplo, é no mercado de trabalho ou mesmo nas instituições que preparam essas pessoas para o mercado de trabalho ou nas duas? Eu acredito que uma seja consequência da outra, de alguma forma, porque se a gente não tem uma base de educação inclusiva, dificilmente a gente vai conseguir incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, mas a gente também ainda vê alguma resistência por parte de empresas em cumprir a lei de cotas, que hoje está em risco por conta de um projeto de lei, mas ainda não é uma coisa certa, mas ainda existe uma resistência dessas empresas em acreditar nas potencialidades das pessoas com deficiência. Qual é a programação da virada? A nossa programação começou no domingo, com muita alegria, na Praia do Canal 3, com o nosso programa Praia Acessível, com banho de mar, com as nossas cadeiras anfíbias, em parceria com a equipe Impresso Minhas Pernas, que também ofereceu muitos materiais de esporte. E hoje mesmo nós tivemos um evento no Rebouças, que foi uma vivência de esportes paralímpicos, em parceria com a SEMES, com a nossa Secretaria de Esportes, e foram várias crianças, tanto da escola total, que é ali perto, como de toda a comunidade ali, da ponta da praia, e foi uma confraternização, assim, muito, muito bacana. Todo mundo junto mesmo, como a inclusão deve ser. E as nossas próximas programações são o Cinema Inclusivo, do filme Cromossomo 21, do produtor Alex Duarte, que é muito premiado, né, em todo o Brasil e fora do Brasil, que fala de inclusão, e é acessível em libras e audiodescrição. Então, é uma forma da gente mostrar as possibilidades de acessibilidade dentro do cinema, e a gente vai expor nas vilas criativas da cidade e no MIS, no térreo do Teatro Municipal. E aí temos uma... Eu preciso encerrar. Ah, tá bom. Para o pessoal que quiser conhecer toda essa programação, porque é vasta e intensa, tem o site da Prefeitura, tem toda essa programação, as pessoas podem acessar. A Prefeitura, o G1 também já está lançando a programação, vocês podem acompanhar. Obrigado, viu, Cristiane, mais uma vez pela participação e uma boa noite para você. No próximo dia 18, está prevista a inauguração de mais uma unidade do Bom Prato. O restaurante popular será instalado em Cubatão. A secretária estadual de Assistência Social vistoriou a obra. As obras estão na fase final e já chegaram quase todos os equipamentos. A previsão é que dentro de uma semana esteja tudo pronto para funcionar. A inauguração está prevista para o dia 18 de dezembro. O Bom Prato de Cubatão está localizado no centro da cidade, uma região bem movimentada. Com a unidade aqui de Cubatão, a Baixada Santista vai ter oito restaurantes Bom Prato. Santos é a cidade que mais tem. São quatro. Depois tem dois em São Vicente e um no Guarujá. O Bom Prato é um programa que existe há 19 anos e serve refeições muito baratas. O almoço custa um real e o café da manhã, 50 centavos. Aqui vão ser servidas 1.800 refeições por dia. Para montar o Bom Prato, a Prefeitura de Cubatão investiu 1.115.000 reais. O governo do estado investiu 640.000 para a compra de equipamentos. A secretária estadual de assistência social e o prefeito de Cubatão visitaram as obras. Segundo a secretária, o Bom Prato é um programa que vai além de fornecer refeições. Passa o tema da segurança alimentar na sua importância. Claro que tem toda essa questão da segurança alimentar e nutricional, mas o programa Bom Prato é um programa que dá dignidade para as pessoas, dá horizontes, dá energia, dá coragem para procurar um novo emprego, para fazer amizades. Aqui é sempre um ambiente onde as pessoas acabam fazendo novos amigos, se conhecem. Então ele vai muito além da questão alimentar. O prefeito ressaltou que o restaurante popular é uma necessidade do município. Eu não tenho nenhuma dúvida que é um equipamento que trará qualidade de vida, porque eu acho que a pessoa bem alimentada, ela estará com certeza contribuindo aí para diminuir os índices oriundos aí de uma falta de alimentação que não seja saudável. Então o Cubatão eu acho que está super feliz com essa entrega. Dois núcleos de educação para a paz foram inaugurados em Santos. Um deles fica na Unidade Municipal de Ensino, Edmela de Vigno, Gonzaga, e outro na Escola Municipal Antônio de Mostenes Brito, no Boqueirão. O Núcleo da Paz é um programa da Justiça Restaurativa, em parceria com o Rotary Clube Santos Boqueirão, que cria um espaço de referência dentro da escola para realizar os círculos de construção de paz, desenvolvendo a escuta atenta, a empatia, a amizade, o respeito e a tolerância. Em Praia Grande, o abandono em conjunto habitacional popular tem tirado o sono de moradores e vizinhos, e não é de hoje não. Os sinais de abandono estão por toda a parte. Sujeira, restos de materiais de construção, e o mato cresce em todo lugar. Até mesmo nas paredes inacabadas. Aliás, inacabada é a palavra que define a obra. Esse aqui é o residencial Sítio do Campo, no bairro Sítio do Campo, em Praia Grande. Está ali o nome na placa. E na placa a gente vê também que a obra tem um valor total aí de R$ 2.375.000. É destinada a famílias com baixa renda. A obra começou, segundo a placa, em 18 de 12 de 2017. E era para ter sido terminada em 18 de 6 de 2019. Essas são as informações oficiais que quem passa por aqui vê ali na placa. Só que quem passa por aqui percebe, como você que está assistindo a essa reportagem, que falta muito para concluir o residencial. Quem mora na vizinhança está indignado. O local se transformou em um transtorno. Isso aí está ocasionando vários problemas para a gente, desde doença, ficar usando os olhos de droga aí, passar criança. Não é a primeira vez que nossa reportagem vem aqui mostrar o problema. Em julho deste ano, a situação já estava ruim. Abandonaram de um jeito que eles não cercaram as obras, pelo menos cercassem, colocassem um muro para a gente, para ninguém invadir. De lá para cá, a situação só tem piorado. Antes da obra, o local era uma área de lazer para os moradores do bairro. Do jeito que está hoje, virou um problema. O Fernando conta que já foram feitos vários pedidos para a prefeitura dar uma solução. Até na justiça ele já foi. Até agora, nada foi feito. Na obra mais para frente, tem um ex-funcionário que mora lá, porque não pagaram os funcionários, está todo mundo na justiça contra a empreiteira. E a prefeitura não dá prazo para a gente. A prefeitura de Praia Grande informou que a obra é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Na sexta-feira, está prevista uma reunião para definir o prazo de retomada das obras. O sol deve aparecer nesta quarta-feira na Baixada Santista, mas ainda haverá muita nebulosidade. Veja na previsão do tempo. Em Santos, o sol aparece entre nuvens pela manhã, mas o tempo fica completamente nublado à tarde. Mínima de 19, máxima de 27 graus. O tempo fica igual no Guarujá, com algumas aberturas de sol ao longo do dia. Mínima de 20, máxima de 26. Temperaturas um pouco mais altas em Cubatão, com a máxima chegando aos 29 graus. A mínima será de 20. O sol aparece entre nuvens e à tarde haverá 30% de chances de chover. São Vicente tem tempo nublado, com algumas aberturas de sol. Mínima de 19, máxima de 27 graus. O sol aparece em Praia Grande, mas entre nuvens. A mínima será de 20 e a máxima de 26. Mongaguá tem tempo quente e sol ao amanhecer. À tarde haverá muitas nuvens e pode chover. Mínima de 21, máxima de 29 graus. O Santos enfrenta o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, às 7 da noite, na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo é válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe tem 71 pontos e luta para terminar na segunda colocação do campeonato. O objetivo é se distanciar ainda mais do Palmeiras, que ocupa a terceira colocação, com 68 pontos. Para o jogo contra os paranaenses, o técnico Jorge Sampaoli não tem nenhum desfalque por cartões ou contusões. Enquanto o Atlético vem de empate por 1 a 1 com o Ceará, em Fortaleza, o Santos venceu a Chapecoense por 2 a 0 na Vila Belmiro. Apesar de laudo apontar que a Ponte dos Barreiros está apta para receber trânsito de veículos, a estrutura segue interditada. A empresa responsável pelo transporte público criou linhas especiais até a cabeceira da ponte. De lá, os passageiros precisam seguir a pé até o outro lado para pegar a condução. Ônibus de 4 linhas da empresa responsável pelo transporte municipal levam passageiros até as cabeceiras da ponte. A partir daí, é preciso fazer uma caminhada de 800 metros até o outro lado para pegar nova condução sem precisar pagar outra passagem. É complicada essa caminhada? Se é complicado, meu irmão, bota complicado nisso, viu? Depois de um dia de faxina, na idade que eu estou com 62 anos que vou fazer, não é fácil não, viu? Dona Maria mora na área continental e trabalha em Santos. Decidiu encarar a caminhada depois de ficar horas no ônibus que passa por Praia Grande para ir ao serviço. Se for mais rápido, eu vou preferir fazer. Porque Praia Grande eu gastei 3 horas para chegar no serviço antes de manhã. 3 horas. Peguei das 6 horas, cheguei no serviço 9 horas. Vitor precisa levar a filha Luane, que nasceu com um problema neurológico, para a fisioterapia em Santos 3 vezes por semana. Segundo ele, a interdição da ponte complicou a rotina. Quando ela foi fazer fisioterapia no Canal 6, então a gente tem que sair muito mais cedo de casa para estar chegando lá no horário, porque senão a gente perde a fisioterapia dela. Vai ter como a gente estar fazendo essa travessia todos os dias que ela for para o médico, todos os dias que ela for para a fisioterapia, porque a gente vai perder muito tempo e está desgastando ela também, né? Este casal foi ao centro de São Vicente fazer compras e voltou carregado. Foi preciso fazer uma parada no meio do caminho para encarar o restante do trajeto. É muito peso, mas a gente tem que fazer por conta desse tempo que a gente perde essa volta toda. É cansativo, ônibus lotado e a gente vai na condução em pé. É complicado, então fica mais fácil a gente descer aqui e ir até ali, que eu acho que compensa mais. Muita gente atravessa a ponte de bicicleta. O grande movimento aumentou a procura por mototáxi, que cobra 3, 4 reais dependendo do destino. A Polícia Militar reforça a vigilância na ponte, interditada desde o dia 28 por determinação judicial. Você sabe se faz parte do chamado cadastro positivo? Pois bem, o assunto ainda é desconhecido por muita gente. Mas está na lista de bons pagadores e é cada vez mais importante na hora de conseguir um crédito extra. Você sabe o que é cadastro positivo? Não, desconheço. Não, não ouvi falar sobre o que seria. É uma lista do Serasa dos bons pagadores. Ah, interessante, né? Criado por lei o cadastro positivo, é uma lista com o nome dos bons pagadores do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Esses consumidores recebem uma pontuação que vai de zero a mil pontos. O objetivo é favorecer quem tem as contas em dia na hora de fazer um financiamento. Se ele tem um histórico favorável dele ser um bom pagador, então a instituição financeira sabe que vai correr um risco menor ao conceder um crédito para essa pessoa. Com isso, ela poderia estar praticando uns juros mais baixos, já que dentro da taxa de juros, teoricamente, é de uma taxa de risco. Então, já que o risco é menor, justifica-se que haja um favorecimento para o bom pagador. A estimativa é que o cadastro positivo tenha 150 milhões de pessoas físicas e jurídicas. Bancos e outras instituições financeiras já começaram a enviar o histórico dos últimos 12 meses de todos os clientes que fizeram operações de crédito, como financiamento, uso de cartão de crédito e do cheque especial. O coordenador do PROCON de Santos, Rafael Quaresma, diz que a medida é benéfica ao consumidor, mas lembra que ele não é obrigado a ter o nome nessa lista. Ele precisa manifestar esse desinteresse junto aos órgãos de proteção ao crédito para que, então, não figure, não apareça nesse cadastro. O ponto que nos parece prejudicial ao consumidor é que, se ele não figurar, os fornecedores não têm nenhuma referência, que era o que acontecia antes, e não sabem, portanto, qual é o histórico daquele consumidor. Isso pode, então, obstar ou impedir que haja concessão de crédito, que haja empréstimo, financiamentos, simplesmente porque os fornecedores desconhecem o perfil daquele consumidor. O morador de Santos fez um pedido de casamento no mínimo inusitado, que foi gravado e viralizou nas redes sociais. Quem conta essa história para a gente é a repórter Patrícia Nunes. A aliança simboliza o amor e a vontade de estarem juntos para sempre. Pedro e Mariana se conheceram em uma festa do jogador Neymar. E lá se vão dois anos de namoro. O casal já divide o mesmo teto, mas a vontade de casar é grande. E a gerente de marketing até chegou a imaginar como seria o pedido. A gente ia viajar ano que vem e eu sou a louca da Disney e fazia um pouco parte do roteiro, então eu imaginava que fosse algo mais mágico, mais romântico, mais bonitinho. O pedido de casamento aconteceu, mas não foi nem um pouco romântico. Olha só o que ele aprontou. Pedro deixou a câmera ligada na sala. A campainha toca, Mariana abre a porta e é surpreendida por policiais. Os falsos policiais eram, na verdade, amigos do Pedro, fingindo uma ação batizada de Operação Game Over e acusavam o empresário de ser um traficante de drogas. Mariana fica desesperada, em estado de choque, quando o Pedro diz que os 400 mil reais estariam no carro dela. Ninguém falou nada com você. Você vai para a delegacia, fica tranquila. Você vai para a delegacia, você vai só falar um pouquinho com a gente lá, direitinho, saber o que você sabe. Fica na sua, irmão. Atordoada, a jovem parecia não acreditar no pesadelo que estava vivendo, achando que o carro seria vistoriado, e que seria presa, ela é levada à garagem do prédio. Olha para o chão, olha para o chão, olha para o chão. Chegando no térreo, a surpresa. O namorado esperava, ajoelhado por ela. E Ana custa acreditar na pegadinha, corre para os braços da mãe e começa a chorar. Quando ela finalmente entende que tudo não passou de uma brincadeira, responde o pedido. E adivinha só quem ajudou o Pedro a bolar esse plano bizarro. Foi o Neymar, um amigo meu, particular. E eu estava querendo fazer um pedido de casamento. E ele fez essa seguinte pergunta. Ele falou, você quer ser romântico ou você quer ser engraçado? Eu quero um negócio que marque para a minha vida inteira. Então, como ela estava esperando algo romântico, eu fui ao contrário. Falei, eu vou fazer um negócio engraçado. E aí a gente começou a bolar várias ideias, várias ideias. A gente acabou fazendo com a ideia minha e dele junto. A gente conseguiu chegar nesse roteiro aí, desse pedido de casamento. Cerca de 10 amigos participaram da falsa operação. O vídeo bombou na internet. Mais de 160 mil visualizações, apenas em uma página. E tem gente querendo ajudar a planejar o casamento, que deve acontecer em agosto do ano que vem. Mas não vai fazer nada muito maluco para o casamento não, né? Não, não. Eu já chego. Eu já atingi o meu limite depois dessa daí. Que teste para o coração, hein, Mariana? Estava com muito ódio dele, muita raiva dele acabar com a minha vida e depois foi aquela sensação de alívio e de amor e ver que ele é capaz de qualquer loucura mesmo, né? E o coração está bom? Muito bom. Minha saúde está ótima. E o seu amor por ele é gigantesco? Acho que não dá para duvidar, né? A edição de hoje do Caderno Regional fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri